Termina amanhã a campanha de arrecadação de donativos para as famílias afetadas pelas chuvas no Paraná. Semana passada, depois dos fortes temporais que atingiram 39 cidades, especialmente no sudoeste do estado, quase 26 mil pessoas foram afetadas. No total, foram 1.525 casas danificadas. Com a previsão de mais chuvas nas regiões oeste e sudoeste, a arrecadação de donativos vai seguir até o dia 25. A campanha é uma iniciativa da Superintendência-Geral de Ação Solidária do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. Para doar, é preciso se dirigir a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de Bombeiros. Em Londrina, o quartel da Rua Tietê, na Vila Nova, é referência para quem quiser ajudar. A população pode contribuir com kits de higiene e material de limpeza. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos por entidades assistenciais dos municípios. O governo enviou na semana passada cerca de 400 colchões e outras doações. O governo enviou na semana passada cerca de 400 colchões e outras doações.